A CIDADE NO BRASIL 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 Fazemos o tempo que isso faz para que se revoie NC4 é o coelho da liga Que querem que tem para o C4 MDG, MG, não vai parar NC4, tudo macadam, Faut que o raio Envu de sacos euros ou au perciaxa Os conteneiros de dinheiro O crasce, passe l'oseille O gaspilante par o rosé Roles de spif em mode, toujours dosé E os Elthters peuvent causer O continuo, o lomba O represento pro léga, de quartier de Guada Malgrés tous os boycodes E todos os cobrados, os cobrados 13 anos na minha vida, MG Neveda A gente não tem nada, não tem nada Todo mundo se cairá para fazer o meu nome A lei que se tornou, é a gente que se tornou E esse barão bom da, esse balão É por isso que vem lá Quem é esse? Quem é que é? É por isso que vem lá Quem é que é? Quem é que é? Doem vender vem lá Vendor de aches, vendeor de boudé de maquil Larre-ela, é fiz nós niggers e ne crieus pavín Envel os dogues, envel as chabín Envelace de norte, desalinei como torcione No panique de de mil moñan para mandar enviroler Lá que chica é pras de deilé, agressé e vole Poliça, vêe, vêe-vouen na jole, em mode isolé Travaille todos os moa para correr que los que grão serem A plenum tempo, a larga lá, a carol e sazonir, a carissa Ha, 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 ha Gênero, por combater fokin familia E todos os milionários, mas que lá, joel, paname ou quadra Fleury, ou bima, tu de 1 ou 2 de 3 Conte-mei, pi mama, non, ou paquei, j'en servi de poids Obligé, vendre milion, bris, néga, non, pas ni le choix E se vê, vendre maquine, vitóri, a y pète vos droits Ganzi, a larga lá, sassé, un pute, néga Ha, 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 ha La loi lá cátoune, se lá chóka torné Ha, 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 ha E se baran bonda, se balance la C'est consa sabina léla Ha, 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 ha Un qui reste, un qui te guada Ha, 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 ha C'est consa sabina léla Ha, 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 ha Ha, 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 ha